Duas folhas de papel, A e B, ambas retangulares, têm a mesma área. A figura mostra a medida em centímetros dessas duas folhas. E todo mundo está vendo aí a medida. Ele está pedindo para a gente encontrar a área da folha B. Vamos lá, pessoal. São folhas retangulares. Como é que a gente acha a área do retângulo? Base vezes altura. Não é isso? Vou colocar aqui. Área do retângulo. Base vezes altura. Comprimento vezes largura. É a mesma coisa. Então, o que ele está falando para a gente na questão? Que as duas folhas de papel, A e B, olha lá em cima, ambas retangulares, têm a mesma área. Aí acabou a questão, né? Então, a área do retângulo A tem que ser igual à área do retângulo B. Como é que a gente acha a área? Base vezes altura. Então, a área do retângulo A vai ser igual a 6x. A área do retângulo B vai ser igual a 8 vezes x menos 3. Deixa eu ajeitar isso aqui, que eu tenho toque. Beleza? Vou colocar aqui de vermelho. A área do retângulo A tem que ser igual à área do retângulo B. Área base vezes altura. Então, a área do retângulo A vai ser igual a 6 vezes x, não é isso? Que vai dar 6x. É só multiplicar as dimensões. Beleza? A área do retângulo B vai ser base vezes altura. Vai ser 8 vezes x menos 3. Legal? Aí simbora. Vamos lá. Continuando aqui com a nossa continha. 6x é igual a distribuída, senão tu se ferrói. 8x menos 24. 6x menos 8x é igual a menos 24. Mete bala. Menos 2x é igual a menos 24. Deixa eu olhar ali. Vai cortar, né? Vou colocar lá em cima o restante. Deixa eu colocar aqui. Ficaria menos 2x é igual a menos 24. Menos com menos vai dar mais, não é isso? Vai ficar 2x é igual a 24. É como se multiplicássemos toda a expressão por menos 1, para ficar o x positivo. Então, x vai ser igual a 24, dividido por 2, que vai dar 12. Aí acabou a questão. Ele está pedindo a área do retângulo B. Então, substituindo aqui, a altura vale 8. É isso? A altura vale 8. Como x é igual a 12, qual é o valor da base? É x menos 3. Então, 12 menos 3. Quanto é que dá 12 menos 3? 12 menos 3 vai dar 9. Aí, pessoal, um abraço. A área do retângulo B vai ser base vezes altura. 9 vezes 8 vai dar 72. 72 o quê? Centímetros quadrados. Olha o inimigo agindo aqui na nossa aula. Então, é só fazer as continhas com calma. Deixa eu olhar aqui para ver se cortou ou não. Que você não erra a questão. Olhando lá as opções, vamos marcar o V da Vitória. Vamos marcar o V da Vitória, gabarito. Letra E de Eu Vou Passar na PM São Paulo.